Oi, oi, gente! Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você está chegando agora, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixe seu like, compartilha para que mais pessoas possam estar conhecendo o nosso cantinho aqui também. Hoje, gente, é domingo, tá? Eu acabei de acordar, por isso que eu estou com essa cara de derrota aqui. Meu irmão disse que eu estou parecendo a morte, porque eu nem pentei cabelo mesmo, não, gente. E está duro, você tem que estar duro, viu? Eu acho que não entra pente aqui hoje, não, só lavando mesmo. Deve sair um caldo mais preto que esse café que eu estou bebendo aqui. E olha só, gente, isso aqui, vocês estão vendo, né? É barro. Se tem barro, teve chuva. E essa casa sem janela, na hora que eu acordei, que eu entrei ali, minhas coisas estavam tudo ali, beirando a janela. Moio foi a tudo, tá? Meu pano de prato da rifa moiou. Se estiver manchado, vou ter que fazer outro, né? Porque eu não vou rifar um pano lavado, né? Acho que ninguém gostaria de ganhar um pano lavado. Porque quando você lava uma peça, sei lá, dá a entender que essa peça já foi usada. Já foi usada. Se estiver manchado, vou ter que fazer outro pano da minha rifa, porque moiou, gente. E é só o pó, está aqui, tá? Vou virar aqui para mostrar para vocês, só para vocês dar uma moiadinha. Vamos para você ver. Foi um toro d'água, tudo limpinho aqui fora. Já aqui dentro, hum, vala-me Deus. Ainda tem essa terra aqui, ó, não sei nem se subiu barro daqui para cima, não sei não. Mas olha aqui, gente. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Olha. Moiou tudo. E dentro desse baú aqui tem o quê? Forro de cama, né, minha gente? Olha. Aí, aqui, ó, vocês já podem ver que está até limpa aqui a cadeira. Tinha essa pasta. Minha bolsa. A minha bolsinha azul, que é onde eu trago minhas linhas. Meus negócios. Está toda molhada, tá? Estava bem aqui. Ai, toda molhada, gente. Molhou tudo, tá? Ó, as roupas, mochilas de bolsa de roupa. Acaba ali, daqui a pouco vou dar uma olhada nessa. E vamos ver como é que está o povo por aqui. Adriana está pensando na vida. Rapadura é doce, mas não é mole, não. A mãe está aqui. O que a mãe está fazendo? Canjica, minha gente. Olha aqui. Vala, meu Deus, olha. Isso tem que ir até grosso de amendoim. E aqui na panela parece que tem uma carne aqui, gente. Vamos ver o que é isso aqui. Mãe que está fazendo almoço hoje. Carne de porco. Vamos comer carne de mãe hoje. Comida de mãe. E o Fábio está aqui fazendo... Ah, fazendo um negócio ali, ó. Para colocar esse tanquinho aqui, ó. Vendo? Colocar o tanquinho. Para lavar roupa. Para lavar roupa amanhã. Para lavar louça hoje. É isso. Cheguei aqui na porta. Dei uma olhadinha, olha lá no carro. Tudo que estava ali na janela, ó. Já está ali para secar. Para molhar, para secar, né? Como não tem varal, vou ter que esperar secar aqui dali. Para poder estender mais minha roupa ali, eu acho. Gente, 11 horas. Já temos um tanque aqui, ó. A gente lavar... Gente não, eles, né? Lavar louça. Lavar roupa. O Fábio colocou aqui. Puxou o cano para cá para não ficar água aqui na porta. Colocou para cá, né? Porque para cá fica mais fácil de secar. Temos comida pronta que a manhinha fez, ó. Uma carne de porco frito ali com a mandioca. Ela já está comendo. Aí eu fiz uma salada de cebola temperada com tomate aqui para nós comer. Marnava está cortando a comida ali para as filhas dela. Olha lá. Cara de tristeza. E magra essas cachorrinhas dela. Tudo passando fome. Tamanho 10. Arroz e feijão. Agora nós vamos comer, né? Aí lá no quarto da mãe eu só limpei os livros lá. Depois do almoço ela vai lá arrumar no lugar certo. Gente do céu. É trem aqui, ó. Que não acaba mais. Já colocou um monte de lençol aqui. Aí tampou, né? Como disse, não tem guarda-roupa. E ficar sem o pano, haja pó, né? Aí aqui ela colocou todos aqueles livros que tinha. Bíblia, ó. Isso negócio. Aqui ficava o som. Aí o som estragou. Ó. Colocou tudo aqui. Aí eu tirei o papelão daqui porque eu no dia lá na pressa achando como ia vir no mesmo dia pra arrumar o ar. A gente colocou o papelão tudo quanto é jeito aqui. Vou colocar um outro mais bonitinho aqui. A roupa, ó. Já colocou tudo aqui. Aí os do cabide, né? Ficou assim. Pra não amassar muito. E as outras dobrou. Aí o perfume que vão estar usando eu colocou aqui. E aqui dentro os sapatos. Aí, minha gente. Ainda tem um monte de trem aqui, ó. Que chegou nesse ponto aqui e eu desanimei já. Cansada. Aqui dali eu vou colocar lá embaixo da cama. Porque é coisa que tá na caixinha ainda, ó. Né? Tudo fechado. Embalagem fechada. Creminha, essas coisas. Vou colocar lá embaixo até que chegue o guarda-roupa. Aí eu tava aqui arrumando negócio, gente. Olha o que eu achei aqui perdido. Tem essa daqui que eu não lembro dela, não. Ó. Sei nem de onde que apareceu essa. Era do Romaro? Sei. Sei que tá aqui, ó. Sony. Gente do céu. Do tempo da taquara esse trem aqui. E olha essa daqui, gente. Tá novinha. Sabe que é novinha sem nenhum arranhão? Essa aqui era dela. Era, né? Ó. Tem até o carregadorzinho. Tudo o negócio. Não. Agora não é mais não. Depois eu vou colocar ela pra carregar. Pra mim ver as fotos que tem disso aqui, gente. Deve ter foto aqui dentro. Tá novinha esse trem aqui. Guardar, porque daqui um dia, daqui mais uns anos, vai virar relíquia, né? Vai que eu dou um dia nisso aqui ainda. E aqui, ó. Isso aqui é a caixinha, né? De docinhos dela. Que ela toma pra sobreviver. Mais uns dias. Aí colocamos na caixinha de sapato pra ficar mais fácil, né? Mas o que ela está tomando mesmo tem aqui pra dormir. De pressão, de coração. Deixou aqui que fica mais fácil, né? A gente tem que tá pegando na pressa. Agora eu ia mesmo correr pra pegar um pra ela ali, que ela já tava mal da pressão. Então eu deixo aqui que fica mais fácil. Qualquer um vem aqui e pega. Ela só fala o nome, porque eu não sei, não. E ela tá ali mexendo, ó. Ainda com a trouxa ali ainda, gente. Não tem mais lugar pra pôr esse negócio aqui, não. É, minha gente. É, minha gente. É, minha gente. É, minha gente. Negócio que é forte, hein? Negócio que não é brincadeira, não. Negócio que é doce, mas não é rapadura, não. Ah, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu vi na sexta-feira, porque ela não me falou, não. Eu vi, né? Aí eu perguntei. Deixa eu mostrar aqui. Dá licença. Olha aqui, olha. Você tá vendo? A feridinha, ó. Essa cirurgia aqui vai fazer um ano e seis meses que ela fez. Que foi a de 12 mil que eu pedi. Fizemos uma vaquinha. Várias pessoas contribuíram. E agora, depois de um ano e seis meses, começou a dar aquilo dali, na em cima da cirurgia. Tipo, querendo que tá querendo abrir. E uma hérnia voltou, né? Aí ela tem que ir no médico. Mas a bonita não falou pra mim, não. Eu que vi, perguntei pra ela o que que era. E ela falou, né? Cheira pra bem, meus irmãos. Faz resistir, gente. Talvez. Faz a gente pra querer. Ah, quando você pensa que tá acabando uma coisa, aí vai e surge outro. Mas tá bom. Depois ela vai no médico. Ontem já tomamos banho aqui, ó. Só que daí meu pedaço vai ter que dar uma arrumada aqui no piso. Porque sabe, né, gente? O negócio na pressa. Feito na pressa. Acaba, né, dando uma coisinha errada. Aí a água tá vindo tudo pra cá. Aí ele vai ter que arrumar aqui de novo. Mas pra mim, agora já estão aqui dentro, né? Já estão aqui dentro. Mas é assim mesmo. Uma hora vai dar certo. Aí eu vou colocar um papelão. Já até separei ali, ó. Até separei ali pra colocar. Porque parece que vai chover mais tarde. Agora é, agora é mesmo. Olha lá, ó. Tempo fechado, ó. Aqui, gente. Até voou. Vou arrumar ele ali. Pra ficar encaixadinho. Igual aquela lá, ó. Bem quadradinho. Tá vendo? Fica mais bonitinho. Gente, agora já é seis horas. Claro que eu já terminei aqui, né? Mais cedo. Só que agora que eu vim finalizar o vídeo. Eu tava aqui. Fui no banheiro e acabei deitando aqui um pouquinho. Porque meu pé tá doendo muito. Mas, ó. Arrumamos o que demos pra arrumar aqui. Sem o guarda-roupa, né? Foi o que deu. Então, a cama, os tapetes. Colocamos aqui. Aí aqui fica as roupas dela usar. Como tá soltando, né? Muito pó da parede, gente, ó. Então, ela colocou assim. Os calavais estão utilizando perfumes, essas coisas. Colocou ali. Aqui ficou o negócio dela. Aí coloquei, né? Uma janela top aqui, gente. Uma janela com janela, tá? Porque eu coloquei essa fitinha aqui, ó. Mas amanhã ela tira. Aí eu fiz um recorte aqui. Tem outra janelinha aqui. Que dobra pra cá. Deu arrumadinha ali. Então, aqui tá tudo arrumadinho o quarto, tá? Vou embora hoje, a noite, tranquila. Limpei aqui, ó. Tudinho no chão. Tudo arrumadinho. Aí eu vim aqui pra sala. Joguei uma água aqui. Varrei tudinho. Arrumei tudinho aqui, ó. Limpei aqui, né? Que eu mostrei de manhã pra vocês que tinha chovido. Tava tudo chujo. Esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Que eu vou pra igreja agora e eu vou usar. Aí esse aqui é o tapete que tava lá em cima do carro secando. Improvisei uma janela aqui também. Pra não molhar aqui. Ah, gente. Eu tô na base do improviso, né? Aí dei uma arrumadinha. Esse aqui eu vou levar ali pro quartinho agora. Porque como eu disse, eu dormi lá dentro da igreja, né? Aí meu esposo chegou do serviço e trouxe os colchões pra cá. E deixou aqui. Mas eu vou levar ali pro quarto. Aí aqui, minha gente. Depois eles vão dar um jeito, né? Durante a semana. Um desconto porque eles acabaram de mudar, né? Ó, tão vindo agora, ó. Que foram lá na outra casa buscar o varal. Amanhã a mãe tem que lavar a roupa. Então foram lá buscar o varal. Olha lá a Grace. A Grace, ela pegou o Daniel os três dias, você sabe, domingo. E levou lá pra casa dela quando ela chega do serviço. O que dá um desconto pra nós, né? Aqui. Aí, ó. Tá escuro aqui, mas o colchão tá aqui, gente. Tá uma porta ali. Aí a mãe, né? Tá aqui, ó. Animou, levantou e veio arrumar o armário. As panelas no armário. Já arrumou tudinho, ó. Os copos também. Tava tudo na bacia. Ó, deu até uma limpada pra cá, ó. Aqui nós temos, tá escuro aqui. Mas nós temos aqui as máquinas, tá? Porque amanhã vai lavar a roupa. Lá pra fora, tem que trazer pra dentro de novo. O micro-ondas. Aí, ó. O micro-ondas aqui não tem lugar, né? Porque lá ficava em cima de um balcãozinho tipo de pia. Só que ficava do lado da pia. Então ficava lá. Aí como não tem, fica aqui por enquanto. Até que arrume a fruteira. Aí ali atrás é tudo material de construção. Pia, essas coisas. Ainda tem mais lá na outra casa. Mas vão buscar antes de entregar lá. Aqui eu arrumei ontem, né? Aí ponhei um paninho aqui. Que é o dele mesmo. Aí o Silvaldeu começou a dar uma improvisada aqui na janela aqui. Mas ele desistiu, eu acho. Deixou assim. Aí os meninos. Chegou do serviço. Deu uma limpada aqui no fundo. Que tava bem feio. Limpou. Deu uma limpada aqui, ó. Do outro lado. Né? Minhas coisas já tá tudo lá no carro. Só que lá que tá em cima do balcão mesmo. Lá que eu vou tomar banho agora. Lavar o cabelo. Hoje eu vou lavar o cabelo, gente. Hoje eu vou lavar o cabelo. Porque esse trem aqui não tá entrando nem pente, não. Vamos lavar ele hoje. Pra ir pra casa que eu limpo. Tá feio. Tá feio. E aqui atrás, gente, tá dando até feridinha já. Tanta sujeira. Mas aí... Hoje eu vou lavar ele. Vou tomar banho mais cedo. Já é seis horas. Então, mas é isso, gente. Hoje foi... Esse foi o nosso vlog aqui de domingo, né? Fez bastante... Fizemos bastante coisa. Eu acho que fizemos bastante coisa. Arrumamos a janela, tudo bem. Fizemos bastante coisa, sim. Então esse foi o vídeo de hoje, né? Agora eu vou tomar banho. O que eu vou fazer agora? Tomar banho. Meu irmão, ir pra igreja. Gente, esse aqui tá duro, gente. Esse aqui você pode colocar em pé, que ele vai ficar em pé. Olha. Tomar banho agora. Aí eu vou buscar o Daniel também, tomar banho e ir pra igreja. E eu, depois do culto, eu vou pra minha casa. Aí a gente faz outro vlog lá. Talvez, tá, gente? Porque eu vou chegar lá cansada. Nem sei se eu vou acordar amanhã tão cedo, não. Vou acordar lá por 10 horas, que eu vou desligar o despertador. Mas, enfim. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui do não se inscrever, se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe. Deixa o like. E, gente, não desista, tá? Acontece muitas circunstâncias ruins na nossa vida, mas a gente não pode desistir, não. Se veio, meu filho. Veio a onda. Mergulha e sai lá do outro lado, que vai dar tudo certo. Que a paz do seu Jesus seja com todos. E até o próximo vídeo. Tchau!